Olá Matheus, vamos jogar o Big Geeks, é um Big Geeks diferente, se vocês tiverem, ele me convida a ir para a corrida, vamos jogar, vou fazer esse daqui, esse é o segundo vídeo Nossa, é um silêncio, ninguém apela mais agora, não sei por que eles não estão apelando mais, nenhum dos dois, e ele sentou na beira da cadeira ali, se eu bater na sua cabeça, você vai fazer assim, bater a cabeça na mesa, apanhar duas vezes, acabou Agora não chora É o grilo falando Aí gente, são 75 mil lá embaixo, para vender, estou aqui no Pará Esse daqui Vamos agora, esse jogo, eu estou em uma fase difícil, então vamos ver se não, vamos ver o que o rei quer, quer comer? Começam o telhado só para tirar, vamos forrar Começam o papel mais? Ah tio, o carfiou Tio, eu quero o chiou Toma Sali Não É o cavalinho Deixa tirar esse cabelo Você é dansoosa Vamos começar a fazer as coisas. Isso daqui foi um teste que eu fiz. Mas a gola está certa, meu teste. Vamos lá. Vamos para a próxima página. Eu acho que esse daqui vai ser cinco minutos que nem o outro. Todos os meus vídeos vão ser um pouco demorados, tá? Só não comente mal. Melhor jogar fora, tem que se lavar de novo. Depois vamos não ficar mais. Pô, meio piscos. Não, isso sem contar que fica assim, ó. Ô, Marcos. Senhor. Deixa, não envolve não, velho. Pegou uma beca aí pra você colocar. Deixa isso aí pra lá, olha. Onde que fica a beca? Eu acho que eu vou em outro jogo, tá? Sim, senhora. Sim, senhora. Oi, gente. Voltei de novo. Agora vamos jogar Tom Hero Dance. Agora, deixem muitos likes, hein? Fazidão no canal. Tem mais um pouquinho mesmo para carregar quando eu estou usando dois dispositivos. Nossa, esse daqui é muito difícil, hein? Vamos só seguir aqui embaixo. É esse. O que aconteceu com esse? E esse daqui. Vamos com Tom agora. Agora. O que aconteceu com esse? O que aconteceu com esse? A coisa mais bonita é que eles entenderem o nosso almoço. Enquanto os últimos momentos são capturados, o momento está se repulsando a corporação. Tem mais um pouco mais demorado que o outro, tá? Tem mais um pouco mais luminoso. Seis, vamos lá. Esse vídeo vai te demorar Tchau, gente Se vocês quiserem mais continuação de tom